E aí galera, beleza? Hoje vou dar algumas dicas para vocês de como cuidar mais ou melhor do seu capacete. E fazer com que ele dure mais, não se avarie com pouco tempo de uso e você possa aproveitar muito melhor e muito mais o seu equipamento e que ele possa te proteger por um bom tempo nos pedais. Bom, o primeiro é proteger o capacete de impactos desnecessários. É lógico, o capacete foi feito para receber impacto, para absorver impacto na hora que você cai, para proteger a sua cabeça. Mas não é por isso que você vai ficar jogando o capacete, vai ficar batendo o capacete em qualquer lugar e ser desleixado com o equipamento. Então eu recomendo você sempre ter um cuidado com ele, não jogar no chão, não bater na parede, deixar ele sempre muito bem acomodado no lugar. E uma boa dica, quando você for viajar, por exemplo, vou fazer um pedal fora da minha cidade, vou precisar levar a bike no carro, levar os equipamentos e acessórios no carro. O que eu faço? Pego uma sacolinha dessa aqui, essa sacolinha normalmente se você ganha em provas que vem o kit dentro e tal, pega uma sacolinha dessa aqui e coloca o capacete aqui dentro e ele vai protegido aqui dentro. Não vai riscar, não vai bater, não vai sujar, então vai ficar bem acomodado na sua viagem. Se você quiser chegar do pedal, fazer a limpeza e também guardar depois aqui no capacete, se você não pedala todo dia, por exemplo, pode guardar na sacola e deixar ele guardadinho na sua casa aí. Outra coisa super importante também é guardar o capacete. Não deixar o capacete exposto no sol, não deixar o capacete exposto a um calor. Um bom exemplo é se você deixa ele no carro, esquece ele no carro. Fui fazer um pedal no final de semana, esqueci o capacete no carro. Meu, se ele pegar muito calor, ainda mais agora, está num puta verão, está um calor do caramba, você deixa o capacete no carro, aquele bafo que tem no carro. É perigoso o que? Descolar todas essas partes aqui, porque o capacete, a maioria das partes é com cola, então as partes são coladas no capacete, na parte de proteção. Então o acabamento pode destruir o acabamento, pode perder a propriedade de proteger a sua cabeça. Então se ele ficar muito tempo no sol exposto, ele vai danificar como qualquer outra coisa, se você deixar exposto no calor. Então evita deixar ele no calor, no sol direto. Lógico, calma Rafael, mas ele toma só quando está pedalando, mas não é a mesma coisa você deixar armazenado ele no sol, deixar guardado no sol todos os dias. Então deixa ele guardadinho no quarto, ali num cantinho, tranquilo, e bem armazenado ele vai durar muito mais. Tenha cuidado com o capacete na hora de lavar, fazer a limpeza. Eu já fiz um vídeo bem antigo de como lavar o capacete, aqui embaixo na descrição eu vou colocar o link, como lavar o capacete rapidinho. Bom, para lavar o capacete, água, sabão neutro, uma escovinha com cerdas bem macias ou uma buchinha, também usa do lado amarelo da bucha, aquela bucha de cozinha, se você tem uma separada para esse tipo de coisa. Usa o lado amarelo para não riscar, usa o lado verde para lavar aqui as tiras. E então, na hora que você for fazer a secagem, não deixa direto no sol, passa um pano, tira a parte mais grossa da água aqui, que você lavou, lógico. Limpa bem, tira os forros aqui, a parte de proteção, deixa separadinho, secando num lugar arejado. Não deixa direto no sol, deixa num lugar arejado, que tem uma boa ventilação, que ele vai secar rapidinho e depois é só usar. Nunca tente consertar o seu capacete. Se você caiu, ou se ele caiu e quebrou, trincou, lascou, nunca tente consertar esse tipo de acessório. Por quê? Porque ele foi feito para proteger a sua cabeça. Aí você vai tentar consertar um negócio que vai proteger a sua cabeça? Tipo, não tem muito sentido, né? Meio fora de nexo isso. Então nunca tente consertar. Se você caiu, rachou o capacete, não tente colar, não tente passar fita, nada. Chegou a hora de trocar o equipamento. Então essa é uma principal e primordial dica que eu dou. Avaliou? Troca. A sua segurança é muito mais importante. Você vai aí investir um dinheiro, mas vale muito a pena você proteger essa sua cabeçona aí. Então não tente consertar o capacete. Fique sempre atento com rachaduras, fique sempre atento se descolar alguma coisa do capacete. Se descolar por fabricação, a maioria das marcas, eles dão garantia. Você entra em contato com eles e eles dão a garantia do capacete ou na loja que você comprou. Não tente consertar. Fique atento com rachaduras. Fique atento com se está quebrado, se está muito mole a espuma dele. É porque também chegou a hora de trocar o capacete. O capacete normalmente é bom trocar de 3 a 3 anos. É uma recomendação, digamos. Mas, marcas e marcas recomendam, cada um recomenda uma coisa. Então, se você tem, normalmente vem um manualzinho, vem um descritivozinho. Ou você pergunta para o próprio vendedor que te vendeu o capacete. Ah, mas de quanto em quanto tempo eu preciso trocar o meu capacete? Ele vai tentar e vai saber te responder, com certeza. Eu, normalmente, faço a troca de 3 em 3 anos. Como eu recebo bastante coisa, então não preciso ficar trocando. Então, uso um pouco cada um. Mas, normalmente, é de 3 em 3 anos. Isso se não acontecer nenhuma avalia com o seu capacete. Beleza? Bom, galera. Essas foram as dicas de hoje de como você armazenar, guardar e manter o seu capacete em bom estado. Esse aqui é um acessório essencial para a sua segurança na hora da pedalada. Então, vamos cuidar do que protege a gente. Beleza? Valeu, realmente, quem assistiu esse vídeo. Não deixe de dar o like aqui. Esse like é super importante para o canal. Agradeço a todo mundo que tem acompanhado o trabalho. Valeu demais. Não deixe de se inscrever aqui desse lado ou desse. Tem um link direto para se inscrever. E também ainda está rolando a promoção do Polar. Aqui também, ou aqui, em um dos dois lados, eu vou colocar o vídeo de como participar. Espalha aí para a galera nos grupos do WhatsApp. Quanto mais pessoas participar, melhor. É um super prêmio esse. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.